Mas afinal quem é o Juan Vitor Vaqueirinho? Criança que vem viralizando nas redes sociais cantando forró de vaquejada. Pois é rapaziada, com certeza ativamente você deve ter ouvido a música Amanheceu em Algum Lugar. Assistas como Xande Avião e Júnior Viana já apareceram cantando ela. Juan Vitor de Jesus, popularmente conhecido como Juan Vitor o Vaqueirinho, ele tem apenas 8 anos de idade e nasceu na cidade de São Félix na Bahia, porém atualmente vive na cidade de Muritiba. Ele começou a cantar quando tinha em torno de seu 2 a 3 anos de idade, ou seja, desde muito novo ele já mostrava que iria ter futuro na música. E quem descobriu seu grande talento e começou a postar seus vídeos nas redes sociais foi Felipe Cardoso em 2023. Inclusive em entrevista ele falou, entre aspas, Numa montaria eu descobri e vi o talento que ele tem. Comecei a gravar os vídeos dele e graças a Deus ele chegou onde está hoje. E através de uma mensagem para o nosso perfil, ele falou mais ou menos como foi esse momento. A gente fez essa montaria e coisa e tal, depois que a gente acabou a montaria a gente foi pro bar, nesse bar que eu tô batendo aniversário do tio dele. E ele estava lá, ele começou a contar uma história muito engraçada e tal, eu ouvi a história, pedi pra ele repetir pra câmera do celular, ele repetiu, postei no Instagram e estourou. Mandei mensagem pra mãe dele, pedi a liberação pra continuar gravando, a mãe liberou, eu continuei gravando, aí fiz o Instagram pra ele, ele estourou. Pois é rapaziada, mas e você? Concorda comigo que o Juan Vitor Vaquerinho é muito talentoso? Deixa aqui no lado nos comentários.